Passo agora a palavra do companheiro José Maria, presidente da FURP. Bom, boa tarde a todos e a todos. Agradecer ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores, o convite por estar aqui fazendo, tirando algumas dúvidas, apresentando alguns dados no que diz respeito à nossa empresa, a Petrobras. Agradecer ao presidente Lula também, não só meu, mas também de todos os petroleiros. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer também a todos os parlamentares, a todos os sindicatos, movimentos sociais, que estiveram junto da FURP na defesa do pré-salvo, na defesa da lei da partilha, na defesa do conteúdo local. Porque nós não temos dúvida em afirmar, cada dia que passa, isso se comprova que o nosso calvário, ele começa ali. Eu digo isso porque o Brasil, com a descoberta do pré-salvo, nós tínhamos a capacidade concreta de ser um dos países que iria ditar o ritmo da produção mundial de petróleo, bem como influenciar diretamente no custo do barril de petróleo mundial. Estamos falando em reservas na ordem de 200 bilhões de barril de petróleo. E nós só descobrimos o pré-salvo, isso tem que ficar claro também para toda a sociedade, porque o governo brasileiro daquele momento, o presidente Lula, era um governo aonde olhava para o desenvolvimento do Estado brasileiro. porque a Shell perfurou no pré-salvo e abriu o bico, porque o custo era caro. A Chevron foi parceira da Petrobras no poço e descobriu o pré-salvo. E como o custo chegou à casa dos 200 milhões de dólares, a Chevron também abriu o bico, saiu da parceria. E a Petrobras, capitaneada pelo presidente Lula, pelo diretor Guilherme Estrela, que não está aqui, mas temos que reconhecer o valor que ele teve à frente da diretoria de exploração e posição da Petrobras, pelo valor do presidente Gabriel, nós vamos continuar perfurando o que nós vamos achar. E nós achamos, descobrimos o pré-salvo. E apesar do atual presidente da Petrobras e outras vozes insistirem em dizer que nós embeusamos demais o pré-salvo, eu não vou voltar muito no tempo, eu quero focar no último resultado da Petrobras do ano de 2016, em que nós apresentamos, enquanto empresa, mais um prejuízo, 14, quase 15 bilhões de reais, mas que alguns números são significativos para demonstrar a importância dessa descoberta para o povo brasileiro. O pré-sal hoje já responde por mais de 50% da produção da Petrobras. O pré-sal hoje fez com que o custo de extração da Petrobras fosse reduzido em 27%, sendo que nós temos um custo de extração no pré-sal de 8 dólares o barril. Só perdemos parada saudita porque também aí é covardia, né? Lá você enfia uma barraca de praia e você acha petróleo. Então, competir com o custo deles é demais. E nós reduzimos em 8%, 8% as nossas importações de petróleo leve para que fosse misturado ao petróleo brasileiro para as nossas refinarias processárias. Porque como o nosso petróleo, ele é um petróleo pesado, nós tínhamos que importar petróleo leve, misturar ao nosso óleo para as refinarias da Petrobras processárias. Hoje, já foram reduzidos em 8% a importação do petróleo graças ao óleo de excelente qualidade que nós temos do pré-sal. O dado negativo do último balanço da Petrobras, e aí eu quero aqui mais uma vez conclamar aos parlamentares do nosso partido, a Petrobras já fez na gestão de parentes 17 vezes o valor da Lava Jato em depreciações de ativos. A Petrobras a depreciou em 112 bilhões de reais o seu patrimônio. É um movimento que ninguém no mundo está fazendo, só a Petrobras. Só a Petrobras. Então, esse, nós temos que, de alguma forma, convocar a administração da Petrobras para ir lá prestar conta por que ela está na contramão da história, na contramão das outras operadoras. Isso tem que se explicar. Isso, esse é um dado concreto, que aliado à venda de ativos e a falta de investimentos, eu não tenho dúvida que vão levar a nossa empresa por buraco. Esse caminho que a direção da Petrobras está tomando, em curto prazo, reduzimos o investimento em 32%, vai levar a Petrobras a uma situação bastante complicada. E foi exatamente o caminho contrário que os governos do PT, eles trilharam. Porque também quero afirmar aqui, os governos do PT não quebraram a Petrobras e a Petrobras não é uma empresa corrupta. As pessoas que ficam vendo aquele tubulão vazando dinheiro, aquele tubulão enferrujado vazando dinheiro, o tempo todo, desde as 5 da manhã à meia-noite, passam a impressão que a Petrobras é corrupta e que o governo do PT quebrou a Petrobras. Eu posso aqui, e vou apresentar com dados, não é com convicções, são com fatos, números que demonstram o que nós afirmamos o tempo todo. Vou me ater em 13, por coincidência. Primeiro, no governo passado, os investimentos na Petrobras eram na ordem de 18 bilhões. Em 2013, os nossos investimentos foram de 104 bilhões de reais. O lucro líquido da Petrobras em 2002 foi 8 bilhões de reais. Em 2013, 23 bilhões de reais. O valor de mercado da Petrobras, 54 bilhões em 2002. Em 2013, 215 bilhões de reais. A produção de óleo, 1 milhão e meio de barris por dia em 2002. Em 2013, 2 milhões de barris de petróleo por dia. Pesquisa e desenvolvimento. Investia-se na Petrobras algo em torno de 147 milhões por ano. Os governos do PT investiram, chegaram em 2013, investindo 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano em pesquisa e desenvolvimento. No governo do PT, a Petrobras alcançou o famoso grau de investimento, que nunca tinha alcançado nos seus 60, mais de 60 anos de história. Saímos de uma participação no PIB de 3% para uma participação no PIB de 13%. Empregos, próprios e terceiros. Eram 167 mil e 700 trabalhadores. Só dentro das unidades da Petrobras. Chegamos a 450 mil trabalhadores. investimento e negócios na cadeia de fornecedores. Nosso governo investiu 2 bilhões e 700 milhões de reais. Promip, Promip, Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás. Foram 97 mil trabalhadores qualificados. Foram investidos 113 milhões em treinamento. E a Petrobras, no governo do PT, ela alcançou o posto de maior empresa de capital aberta do mundo em produção de óleo. Esses números mostram que o que eles tentam passar se o governo do PT quebrou a Petrobras não se sustenta. Pelo contrário, penso eu que nós demos uma demonstração de competência porque acreditamos na capacidade do povo brasileiro. A corrupção, como também tentam colocar no nosso colo, ela é algo que todo cidadão de bem tem que combater o dia todo. E se a Lava Jato ela prestasse para isso, somente isso, todos nós tínhamos que aplaudir de pé. Nós que pagamos nossos impostos corretamente somos pessoas de bem, nós tínhamos que aplaudir de pé. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma operação deliberada para quebrar a indústria nacional começando pela maior empresa desse país. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o setor de mineração e extração é o setor mais corrupto do mundo. Fruto dos altos investimentos que são feitos nele, seguido da construção civil. Agora, só que corrupção você não combate do jeito que estão querendo combater na Petrobras, reduzir o investimento. Nós temos exemplos da Shell e da Estatório na Líbia, na Nigéria, que também foram flagradas com corrupção em que elas aumentaram os seus investimentos. A Shell aumentou os seus investimentos na ordem de 24% e a Estatório em 158%. Então, não é reduzindo o investimento que você vai combater a corrupção. Qual é o resultado da Lava Jato e a redução do tamanho da Petrobras para a sociedade brasileira? A Petrobras reduz os seus investimentos em 32%. Os investimentos da Petrobras despencam no governo do PT de 104 bilhões para 53 bilhões. Isso tem impactos diretos, primeiro, na quantidade de reservas. Hoje, presidente Lula, nós temos a mesma quantidade de reservas que nós tínhamos em 2001. 12 bilhões de petróleo. Para uma empresa de petróleo, as reservas estão fundamentais. Fundamentais para elas se impor perante as outras empresas. O impacto da Lava Jato na indústria de petróleo gera um número negativo de 2,5% no nosso PIB. das construtoras que estão crevadas o impacto de 2,8% no PIB. Os municípios deixam de arrecadar algo em torno de 10 bilhões de reais com royalties. Você tem uma queda de empregos na ordem de 2 milhões de postos de trabalho que são ceifados. construção civil 441 mil empregos, construção pesada 293 mil empregos, setor naval 44 mil empregos, indústria extrativa 38 mil empregos. Esse é o desmonte que está sendo feito na classe trabalhadora e nos empregos do nosso país. As grandes construtoras elas estão efetivamente quebradas. Quebradas. Aquilo que foi pensado para você voltar, inclusive, produzir navios e plataformas aqui no país. Eu me lembro que o primeiro programa do presidente Lula em 2002 ele foi na frente do Estaleiro em Angra do Reis. E naquele momento o presidente ele assumiu o compromisso de revitalizar a indústria naval. E esse compromisso ele foi cumprido. E também sei por conta da experiência que temos dentro da Petrobras que quando você deixa de fazer para você recomeçar vai ser um pouco mais caro. Só que você vai gerar emprego aqui, você vai dar renda aqui, você vai desenvolver o nosso país. E esse era o grande barato da política de conteúdo local. é você voltar o nosso país, voltar como o companheiro Raimundo falou, voltar a ter engenharia. A Petrobras no governo do PSDB ela perdeu engenharia. Ela tinha que contratar engenharia fora porque ninguém sabia mais fazer nada dentro da Petrobras. Tudo era contratado fora. E nós reaprendemos a fazer. O conteúdo local vai trazer o fim do conteúdo local vai trazer um prejuízo que eu diria que difícil da gente recuperar. Hoje, com a política de conteúdo local, a produção industrial é algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Sem o conteúdo local vai cair para 74 milhões de reais. O PIB que era de 551 milhões com conteúdo local cai para 43 milhões sem o conteúdo local. E por aí vai. Quero fechar meus companheiros e minhas companheiras para não tomar muito tempo de vocês dizendo que preocupado com tudo isso tendo muito claro que o tema petróleo ele foi pauta das últimas eleições e não tenho dúvida que vai ser também pauta da eleição de 2018. Nós, a Federação Única dos Petroleiros nós constituímos um grupo de trabalho que vai estudar e propor alternativas ao setor petróleo o tempo todo. Um grupo que nós estamos chamando de GEP, grupo de estudos e propostas que é composto por diretores da CUP pelo William professor Rodrigo Pimentel Clóvis Almar Calarini e o professor Eduardo e que vamos o tempo todo contrapor a esse entreguismo que está colocado pela atual administração da Petrobras. Dizer também que o golpe ele não foi dado pelos nossos erros. Enganam-se aqueles que pensam dessa forma. O golpe foi dado pelos inúmeros acertos que nós tivemos ao longo dos últimos anos. O golpe foi dado por conta de um país capitaneado por um líder sindical que ousou fazer parte de um seleto grupo, que ousou fazer com que o seu povo fosse feliz, que ousou desenvolver o seu país da mesma forma que os outros países são desenvolvidos. E nós não temos também dúvida em afirmar que temos tudo para recuperar essa alegria do povo brasileiro, recuperar a nossa indústria. Basta cada um de nós sermos multiplicadores, falarmos ombro a ombro com aqueles companheiros que ainda estão indecisos e dizer para eles o nosso país tem capacidade de voltar a ser feliz. Nós temos capacidade de voltar a ser aquele país que todos nós nos orgulhávamos. Basta a gente em 2018 trilhar um novo caminho e o caminho é Lula presidente. Aplausos Aplausos Aplausos